Shalom, shalom, Shavuatov, uma boa semana com as bênçãos de Hashem, para você, sua família, as comunidades, Benenor, temos aí uma nova semana pela frente, hoje nós estamos no primeiro dia da semana, é o primeiro dia do Shabbat, então hoje nós estamos aí no dia 13 do mês de fevereiro do ano 2022, é o nosso calendário gregoriano, e o nosso calendário judaico, que é o nosso calendário principal, hoje nós estamos no dia 12 do mês de Adar 1, do ano 5782, estamos aí com 160 dias do nosso calendário judaico, e hoje nós temos aí a nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, fechando aquele grupo sobre cura, então a gota de sabedoria do nosso Rebbe para hoje, encerrando então o grupo de cura, diz assim, o médico obteve licença do alto para curar, não para fazer previsões, ignore as previsões e só tenha bons pensamentos. Nessa gota de sabedoria, o nosso Rebbe está dizendo que o amanhã pertence somente a ele, né, então tem aquela questão, né, de acordo com o diagnóstico médico, muitas vezes o médico chega a falar, né, né, para a pessoa, para o paciente, né, você tem tantos dias de vida e assim sucessivamente o algo semelhante. Então aqui o Rebbe está dizendo para ignorar isto, porque o amanhã pertence somente a Deus. Então o médico em si, ele obteve a licença do alto, a licença do eterno, para curar, para usar os seus conhecimentos, para trazer o bem às pessoas, aos pacientes. E dentro desse aspecto aí, o amanhã, é, as previsões pertence somente ao eterno. Então dentro desse aspecto, né, o Rebbe diz, ó, ignore as previsões e só tenha, né, bons pensamentos. É, de acordo, né, com a realidade do paciente, é, os médicos normalmente falam, né, é, você tem tanto tempo de vida para, e algo semelhante, né. Então aí o que acontece, quando o paciente recebe essa notícia, e isso daí impactua muito forte, muito seriamente o paciente, isso daí vai, não restam dúvidas, vai debilitando ainda mais a sua saúde espiritual, a sua saúde psicológica e a sua saúde física, né. E a situação tende a piorar e não a melhorar. É por isso que o Rebbe, ele realmente diz, ó, ignore a previsão do médico. O amanhã não pertence a ele, não pertence a nenhum ser humano. O amanhã pertence somente a Deus. Então, cultive bons pensamentos e se refugie em Deus, pois só Deus é que pode trazer a resposta adequada para cada um de nós, de acordo com a realidade do nosso diagnóstico, né, que o médico nos dá. Então, por isso, né, sempre aquela questão, procure um médico bom, capacitado e amigo, e siga suas instruções no sentido de medicação, coisas semelhantes, etc e tal. E o amanhã pertence a Deus, se refugie em Deus, e realmente venha manter a calma e confiar em Deus. Certamente, ele, somente ele pode fazer os milagres, ok? Baruvaxei. Nós estamos aí hoje, né, é o primeiro dia da semana, e automaticamente nós iniciamos uma nova porção, né, uma nova paraxá. Então, ontem nós concluímos, então, a vigésima paraxá Tetsavê, concluímos, então, o estudo de 101 versículos, e nós completamos 2.387 versículos estudados até aqui. Hoje nós vamos adentrar na vigésima primeira porção desse novo ciclo, né, dos estudos da Torá, e nós vamos estudar do capítulo 30 de Êxodo, a partir do verso 11 até o capítulo 34 e o verso 35. E nós teremos pela frente nesta semana 139 versículos. Pela graça e a misericórdia do Eterno, né, ao concluirmos no próximo Shabat, essa porção semanal, então, nós estaremos concluindo 2.526 versículos, ok? Então, hoje nós iniciamos a vigésima primeira porção, Kitsá, que significa quando fizeres, né, e vamos ver outras coisas mais aí pertinentes sobre isso daí, né. Dentro do livro de Shemote, essa paraxá Kitsá, ela é a oitava porção do livro Shemote, livro de Êxodo, e na visão geral é a vigésima primeira, ok? Nós temos aí Kitsá, que é quando fizeres ou quando você elevar, né, o Eterno falando da Moshe, quando você elevar, né, o povo israelita à presença divina, aquela questão da conexão, né, então, é, e esse momento de elevar o povo à presença divina vai ser exatamente no começo da nossa aliar, que nós vamos ver aí, é, exatamente sobre a questão da contagem do povo israelita, é, com a questão do meio Shekel, né, então, nós vamos ver isso daí. É, nós temos aqui, né, a Torá em si, ela não está, é, na ordem cronológica dos fatos. Nós encerramos aí a paraxá anterior, onde nós tivemos aí a paraxá, é, Tetsavê, e nós vimos aí todas as instruções com referência à questão do, do Michicão Tabernáculo no deserto, né, vimos aí toda a questão dos preparativos, e vamos ver aqui novamente várias coisas dentro deste aspecto aqui, e aqui nós vamos ver exatamente sobre a questão, já no início da nossa paraxá, é, Kitsá, é, nós vamos ver aqui sobre a questão da, da proibição de contar o povo judeu, diretamente, fulano, beltrano, ciclano, então, Deus manda a Moshe fazer a contagem do povo, né, da, da questão dos homens adultos, exatamente a questão dos 20 anos até os 60 anos de idade, é, não contando-os diretamente, mas através de meio Shekel, então, nós vamos ver a questão do meio Shekel, e aí nós vamos ver novamente uma questão de, Deus orientando como fazer a contagem do povo, da idade adulta, de 20 anos a 60 anos de idade, né, e traz aí meio Shekel, rico e pobre trazem meio Shekel, né, o rico não traz mais, e nem o pobre traz menos, é meio Shekel cada um, e aí, na, nos finalmentes, né, então aí, vai ter a contagem, né, total, com referência à questão, é, do povo em si, né, então, é, a nossa, a nossa paraxá, então, ela está conectada com isso, quando você levar, ou quando você contar o povo, né, então, a, todas as paraxiotes, né, todas as porções da Torá, é, esta parece ser a candidata menos provável para receber o nome, quando você levar as cabeças dos israelitas, por quê? Porque, exatamente nela lemos sobre, e vamos estudar aqui nesta semana, exatamente sobre a descida espiritual mais devastadora do povo israelita, ou seja, é, no espaço de 40 dias, a partir da outorga da Torá, o recebimento da Torá, 40 dias posterior, o povo israelita desce ao nível mais baixo espiritualmente falando, que vem exatamente com ela, com essa questão devastadora do bezerro de ouro, né, então, é, Moshe, ele está no monte sagrado, na presença divina, ele está recebendo as duas tábuas, né, para trazer ao povo, para que fosse feita a aliança, e realmente as duas tábuas, que ali expressam os 10 ditos de Hashem, está conectado diretamente sobre a Ketubá, né, é um contrato de casamento entre Deus e o povo israelita, porque as 70 nações rejeitaram a Torá, e o povo israelita disse, na Severishmá, é, faremos e, é, ouviremos, né, ou seja, né, nós obedeceremos e estudaremos, então, a resposta pronta, fez com que a autórica da Torá, realmente fosse para o povo israelita, e assim, então, Moshe no monte, sagrado, estava ali recebendo a Ketubá, o contrato de casamento, as duas tábuas, conhecidas de forma popular, como os 10 mandamentos, né, então, aí nós vamos ver, né, Moshe quebra as duas tábuas, né, e ela não é entregue ao povo, e ele quebra antes isso daí, então, nós vamos ver o porquê que ele agiu dessa forma, ele agiu certo ou não, foi correto quebrar as tábuas, né, ou não, então, nós vamos ver os detalhes dentro dessa forma aí, né, e justamente isso, né, a paraxá vem dizer, quando, é, quando você elevar, né, e justamente no momento em que o povo vai mais baixo do que se esperava, então, os nossos sábios disseram sobre a Torá, né, pela Mishiná, pelo Talmud, Avot 5, verso 21, aprenda dela e aprenda dela, pois tudo está nela, então a Torá é isso, aprenda dela, aprenda dela, pois tudo está nela, ou seja, tudo está na Torá, fora da Torá, nada existe, assim como fora de Deus, nada existe, então a Torá é a resposta para tudo, então a Torá está ligada a todas as áreas das nossas vidas, e em um nível mais profundo, a declaração de que tudo está nela, como dizem os nossos sábios, poderia ser aplicada a cada um e a todas as ideias da Torá, ou seja, nada, absolutamente nada, que se refere a nós, a nossa vida, escapa da Torá, por isso que a importância de nós estudarmos a Torá, é porque isso nos mantém em conexão com Deus, uma ligação com Deus, e tudo está nela, como diz o Salomão em provérbios, a Torá é a árvore da vida, e se a Torá é a árvore da vida, quem está com a Torá está com a árvore da vida, e andando com a Torá está andando com a árvore da vida, isso significa que você já está vivendo o teu futuro agora, você já está vivendo o seu Olã Rabá agora, você já está vivendo a sua vida eterna agora, então o que você vai tomar posse lá na frente, é o que você está vivendo hoje, e o que você está vivendo hoje, se não estiver devidamente arraigada na Torá, então aí você está em apuros, então o nível para baixo é muito profundo, uma vez que a Torá é a sabedoria infinita de Deus, logo cada ideia contém uma quantia verdadeiramente limitada de informação, até que tudo está nela, então por isso tudo está nela, como diz os nossos mestres, os nossos sábios, onde nos fala exatamente sobre essa questão da Torá, aprenda dela e aprenda dela, e se isso é verdade para uma única ideia, certamente então a paraxá inteira é um macrocosmo da revelação divina, esse fenômeno de que tudo é achado em todas as porções da Torá, é mais óbvio em algumas porções do que em outras, talvez poderíamos dizer que a nossa paraxá desta semana dá uma melhor visão deste pensamento, mais do que todas as outras, já que ela levanta três aspectos fundamentais do próprio judaísmo, que é a base do nosso monoteísmo, para nós não-judeus, o monoteísmo com fundamento judaico, o fundamento do judaísmo, é tudo para nós, então essa porção traz para nós três aspectos fundamentais para nós estarmos nos alicerçando no nosso dia a dia, revelação é a primeira, a segunda, a rebelião, e a terceira, a reconciliação, são exatamente três aspectos fundamentais do judaísmo que está ligado com a vida humana, a revelação divina, a rebelião, e a reconciliação. A revelação divina realmente mostra aí Deus dá a Moshé o primeiro par das tábuas que foi divinamente escrito, então as primeiras tábuas foram escritas 100%, realmente pelo dedo de Deus, assim como ela também foi devidamente preparada, ela foi esculpida, tudo com a mão divina, no modo de dizer, ou seja, as primeiras tábuas, ela foi 100% confeccionada pelo eterno, não houve a presença humana, não houve a participação humana na confecção das duas primeiras tábuas. Então, essa é a revelação divina. O segundo aspecto fundamental é a rebelião, que está devidamente ligado ao bezerro de ouro, que é exatamente esse incidente do bezerro de ouro, em que o povo israelita desceu um nível mais baixo, espiritualmente falando. de forma paralela, tudo isso tem ligação com nós, não judeus. Como Benenor, nós temos que ver essas conexões, para nós vermos o paralelo, e para nós podermos nos localizarmos dentro desta questão, para não ficarmos perdidos, no tempo e no espaço. Não é verdade? Então, a rebelião está conectada diretamente ao bezerro de ouro, e o bezerro de ouro representa tudo aquilo que está no aspecto idólatra das nossas vidas, antes de chegarmos aqui. E depois que nós chegamos aqui, nós temos que manter uma vigilância para não voltarmos ao pecado bezerro de ouro, o que está acontecendo, por exemplo, nesses últimos dois anos, né? As pessoas estão correndo atrás do bezerro de ouro, estão correndo atrás do Deus Moloque para os seus filhos. Então, essa segunda parte aqui, dos aspectos fundamentais do judaísmo, o segundo que é a rebelião, incidente do bezerro de ouro, nós precisamos tomar muito cuidado. Por quê? Porque a forma, né, astuta do bezerro de ouro, ela tem múltiplas facetas, e você precisa ter essa conexão, essa ligação com a Torá, com Deus, para poder discernir e não cair em suas armadias. E o terceiro aspecto fundamental é exatamente a reconciliação, pois Moshê, por Moshê, o pecado em nome dos judeus foi seguido pela autórga do segundo par de tábuas, e atingindo o clímax, com o brilho da luz brilhante através da face de Moshê. Então, a reconciliação, o terceiro aspecto, está exatamente na autórga da segunda tábuas que Deus outorgou a Moshê, ao povo israelita. E os segundos pares de tábuas, ela teve a participação humana, porque foi Moshê que ele veio confeccionar as tábuas. e depois no monte, onde ele voltou, então Deus escreveu nas tábuas que foi ornamentada, confeccionada, moldada pelas mãos humanas de Moshê, que representa não somente o povo israelita, mas representa toda a humanidade. E Deus escreveu nestas tábuas realizadas pelas mãos humanas, ele escreveu realmente os dez ditos, as dez palavras, que é a síntese dos cinco primeiros livros da Bíblia. Então aí teve essa participação. E o clímax desse terceiro aspecto fundamental, a reconciliação, ela chega exatamente na questão do brilho da luz brilhante através da face de Moshê. Então é o ponto culminante, é o ponto, é o clímax, é o ponto mais elevado. Então essa visão do brilho do rosto de Moshê é algo que nós precisamos buscar no nosso dia a dia para que realmente os nossos olhos, a nossa face, ela possa brilhar. O clímax do brilho da face de Moshê é algo que precisa ser buscado. sabemos de antemão porque não somos um povo de fé cega e muito menos um povo ignorante, somos um povo sábio. E nós sabemos muito bem que no nível de Moshê nós não vamos chegar, se o próprio judeu sabe que não chega, não vai chegar nesse nível de Moshê, tolice da nossa parte e como não judeus, acharmos que vamos chegar nesse nível de Moshê, de fazer com que o nosso rosto venha a brilhar como o de Moshê. Mas, em outro nível mais inferior, nós podemos fazer com que os nossos olhos e o nosso semblante possam brilhar. Uma das expressões dessa questão em si, por exemplo, é quando uma pessoa diz assim, eu gosto de conversar com pessoa tal porque essa pessoa ela me transmite tranquilidade, ela me transmite luz, ela me transmite xalom, ela me transmite bem-estar. Você está fazendo os seus olhos e o seu rosto brilhar. Entendeu? Então, nós precisamos buscar isto e precisamos viver esse nível de reconciliação. Somente através de uma verdadeira reconciliação, que está conectado na Teshuvá, um retorno a Deus para o verdadeiro e genuíno arrependimento que nós podemos fazer nos nossos olhos a nossa face brilhar. No nível inferior de Moshê não restam dúvidas, mas nós podemos fazer. Então, isso é muito importante nós temos como foco aí. Então, dessa forma, nós temos então a história que ela também está em três aspectos, em uma conexão direta com esses três aspectos fundamentais. Então, os aspectos fundamentais do judaísmo é a revelação, rebelião e reconciliação. Dentro disso daí, dentro da própria história do ser humano, dentro da própria história judaica, dentro da própria história dos não-judeus, nós temos essa realidade, né, também em três faces, né, ou fases, melhor dizendo. Tanto faz, faces e fases, porque o objetivo é fazer o rosto brilhar, a face brilhar. Então, há três fases também em relação revelação, rebelião e reconciliação. Então, nós temos um aspecto histórico, primeiramente, dentro do nível judaico, da história do povo hebreu, ok? Então, nós temos a Torá, que é conectado à revelação, temos aí o mundo criado, que esconde a presença de Deus, que é a criação que está dentro do aspecto da rebelião, e nós temos aí, com a verdadeira e completa redenção por Mashiach, que Deus finalmente se reconciliará com o seu mundo. Então, aí, nesse aspecto da reconciliação, dentro do aspecto história, história, é a história da humanidade, não somente do povo hebreu, mas a história da humanidade, ok? Então, os três fundamentos básicos judaicos são revelação, rebelião e reconciliação. Dentro do aspecto peculiar, judaico, já em paralelo com a própria história da humanidade, nós temos a Torá, que é exatamente o que precedeu o mundo, a Torá, ela precedeu o mundo, ela veio a existir antes de qualquer partícula da criação, ou seja, a Torá, o projeto de Deus, só Deus existia, então, o que ele fez? Ele criou a Torá, o projeto dele, então, dentro desse aspecto, nós temos, então, a Torá, a revelação divina. O segundo aspecto, né, em que o mundo foi criado, e dessa forma, a presença divina, ela se ocultou, ou seja, ela se retraiu, e ela está dentro do aspecto da rebelião, que começou exatamente com Adam e Rava, e se estendeu até o presente momento. Então, essa é a rebelião, certo? Então, e o terceiro aspecto é a verdadeira e completa, verdadeira e completa redenção por Mashiach, ou seja, no momento em que Mashiach se revelar, então, começará, realmente, de forma mais plena, muito mais do que cem por cento plena, né, a verdadeira e a completa redenção, porque Deus, finalmente, com a revelação de Mashiach, nos dias de Mashiach, ele estará, de fato, plenamente, fazendo a reconciliação com o mundo, e o mundo com Deus, ou seja, é o período da transformação, é o período em que, realmente, as coisas serão colocadas no seu devido lugar, né, então, haverá, realmente, a restauração, o restabelecimento da verdade, nos quatro reinos, né, o animal, o vegetal, o mineral, e o ser humano, então, esses quatro reinos, eles estarão, completamente, sendo restaurado, e nessa restauração, vem a reconciliação, que é, de fato, verdadeira e completa, nos dias de Mashiach, o que nós estamos vivenciando agora, é, de fato, um preâmbulo para isto, e nós não podemos esmorecer, nós temos que fincar, realmente, a nossa determinação, de podermos estar envolvidos, com os três fundamentos judaicos, revelação, rebelião, reconciliação, e, com os, ao mesmo tempo, no paralelo, dos fundamentos, né, a história da humanidade, não somente a história dos judeus, mas a história da humanidade, a revelação da Torá, o mundo criado, e a verdadeira e completa redenção por Mashiach, que nós começamos já, neste momento, a partir de, podermos realmente, fazer esse retorno, essa texuvá a Deus, nós começamos, a vivenciar, estas realidades, então a nossa Parashá Kitsá, ela vai trazer, todas estas coisas para nós, e nós precisamos, nos conectarmos, precisamos nos ligarmos, cada vez mais, realmente em Hashem, então, com essas três fases, são partes cruciais, de um todo, assim, até mesmo, a fase intermediária, que é a da rebelião, foi intencionada por Deus, como um precursor, para a reconciliação, isso também explica, porque o nome, de nossa Parashá Kitsá, que significa, literalmente, elevar as cabeças, porque vamos ter a contagem, do povo israelita, da fase adulta, entre 20 e 60 anos, pois até mesmo, os momentos, mais sombrios, da história judaica, foram orquestrados, por Deus, como um caminho, para a redenção, quando, a última, elevação, de cabeças, acontecerá, nos dias, de Mashiach, então, é a nossa Parashá Kitsá, que vai nos levar, realmente, dentro destas, maravilhas, que nós temos aí, de aprendizado, é uma nova semana, é uma nova Parashá, novos aprendizados, novos desafios, estamos dispostos, a encarar as realidades, diante de nós, vamos realmente, tomar posições, e decisões corretas, ou vamos ficar anestesiados, com aquilo que está acontecendo, diante do sistema, do tempo presente, o que nos relata, os últimos dois anos, da história da humanidade, e vamos ficar aí, anestesiados, ou nós temos, de fato, um compromisso com Deus, um compromisso, com a sua palavra, temos responsabilidades, realmente, para cumprir, de fato, a ordem de Hashem, siga em frente, a ordem, para vós, é viajar, marchar, seguir em frente, ah, mas a Malek está aí, as guerras estão aí, os perversos estão aí, Baruch Hashem por eles, porque, se o caminho fosse fácil, até Maria Amor, e tomava posse da bênção, se as coisas fossem fáceis, era só empurrar, melancia morra abaixo, você não teria nenhum trabalho, então, este caminho, são para os corajosos, os ousados, não tem tempo, para fraqueza, para mornidão, para Maria Mole, não há tempo, para ficar aí, será, não será, fica, não fica, vou, não vou, vou pensar, espera um pouquinho, vou subir ali em cima do muro, eu vou ficar um pouquinho pensando, vou olhar para os dois lados, vou ver como que é, como que não é, e aí, de repente, passa o rolo compressor, e você está lá ainda, olha, o que aconteceu, a hora que eu pisquei o olho, o mundo não estava desse jeito, estava diferente, e agora está desse jeito, o que eu perdi? Você perdeu muita coisa, você piscou na hora errada, você fechou os olhos na hora errada, então, por isso, amados, né, que sa, quando elevares os cabeças do povo de Israel, aí a ordem para Deus, para Moshé, é exatamente nesse sentido, né, é, porque a, a Torá traz para nós, Salmos traz para nós, por exemplo, os profetas também falam, sobre a questão de Deus, de levantar o seu rosto, em nossa direção, é, porque significa que, levante, ó Deus, a sua face, em nosso favor, para nos abençoar, para nos proteger, para nos capacitar, com sabedoria, entendimento, compreensão, com forças, energias renovadas, etc, e tal, para nós seguimos em frente, por isso, nós vamos ver mais para frente, que Deus, quando o povo tomou posse da terra prometida, antes de tomar posse, Deus já advertia, e depois que tomou posse, ele voltou, a fazer com que o povo recordasse, não digas, que a conquista, foi graças, ao teu braço forte, ao teus braços, mas diga, que graças, ao braço forte, de Deus, você conquistou, a terra prometida, ou seja, esse caminho é para os fortes, corajosos, destemidos, sim, os que tiveram a coragem, tiveram a ousadia, tiveram a força, não física, mas que tiveram o poder, do seu intelecto, da sua alma divina, da sua consciência, unido, ao seu coração, aos seus sentimentos, numa fusão, em prol de Deus, não olhou, nem para a direita, e nem para a esquerda, mas olhou para a frente, o alvo soberano, Deus, e aí, acertou o alvo, ele te capacitou, te capacita, para ser forte, e vencer, os tsunamis, que tem aí pela frente, as pandemias, que tem aí pela frente, você acha que isso vai parar? Tsunamis, pandemias, vírus, bactérias, e por aí afora vai? Você acha que os perversos vão parar? Eles sabem que tem pouco tempo, pouco tempo lhes resta, e eles não querem, que você, olhe para cima, eles querem que você olhe, no nível deles, e para baixo, onde eles podem, dominar, as pessoas, então a partir do momento, que o sistema, lhe coloca o cabresto, na pessoa, normalmente, quando o cavaleiro, ele coloca o cabresto, no cavalo, ele faz o que? Ele puxa as rédeas, e o cavalo, abaixa a cabeça, isso é uma forma, do cavaleiro, subjugar o cavalo, para dizer ao cavalo, quem manda aqui, sou eu, não você, então trata, de baixar a cabeça, então ele abaixa a cabeça, submissão, olha para o chão, submissão, não pode olhar, para cima, e é isso, que o sistema, não quer que nós, façamos, olhar para cima, como diz o salmo, 121, que sabe, quando elevares, quando fores, elevados, os cabeças, ou de forma, análoga, podemos dizer assim, quando elevares, as cabeças, quando levantares, a sua cabeça, e olhar para cima, então você vai olhar, de onde vem, a tua salvação, o teu socorro, a tua ajuda, só em Deus, então ele te capacita, te fortalece, e você vence, esse é o único Deus, que garante antecipadamente, se você olhar para ele, a proteção, a bênção, e a vitória, os outros, não garantem nada, nem, os seus ídolos, nem os perversos, então por isso, que te sabe, quando elevares, a presença divina, traz para nós, esses desafios, preciosos, que temos, aí, pela frente, nesta semana, Baru HaShem, ok, vamos lá, estamos aí, com a Inês Martins, aqui de Pirajuinha, a Berenice Altafine, e família, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, estamos aí, com a Miriá Barros, lá de Brasília, José Helio Tavares, de Cachoeira Paulista, interior de São Paulo, né, temos aí, o Cristiano, Salviano, e família, lá de Belém do Pará, temos aí, a Marli Stael, né, de Vitória Espírito Santo, Baru HaShem, o Luiz Ribeiro, Itaquera Grande, São Paulo, Baru HaShem, Luiz Ribeiro, né, quem mais está por aí, a minha querida e fofa Edna, é a cadeira número, é a dela, está aí, também, né, vamos mandar aí um xalão, para a, Suelen Carneiro, de Piracicaba, interior de São Paulo, o André Olicheschi, nosso querido, lá de Ponta Grossa, Paraná, a Maria Isabel Gouveia, interior de São Paulo, no Célia, a Ivanilde Pereira, da cidade de Colider, Mato Grosso, é, o Cristiano e família aqui, já falamos, né, a, a Daniel, é, Daniel Cardoso, né, São Paulo, capital, é, Beníria Barros, de Juazeiro do Norte e Ceará, a Ana Eustáquio, né, Manaus, Amazonas, a Mário Medeiros, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, o Marcos Luz, de Maceió, Alagoas, Israel Arcanjo, lá de Poções, Bahia, Áurea Lisboa, e o marido Ivan e família, também, lá de Belém do Pará, o, Valber, Sueldes, né, não tem aqui a localização dele, o Fabiano, Fabiano, o Valtensir Almeida, Juiz de Fora, Minas Gerais, o Matheus de Brito, Limeira, interior de São Paulo, a Irani Braga, de Mendonça, e o seu marido, Joariz Carvalho, né, de Nova Lima, Minas Gerais, a Janete Vargas, de Portão, Rio Grande do Sul, a Genesi Tolentino, do Santos Londrina, Paraná, o Walter Sanches, Guarulhos, São Paulo, Grande São Paulo, o Edmilson Souza, também, Grande São Paulo, é, Maria Medeiros, que mora lá na cidade de Hudson, em Massachusetts, Estados Unidos, Shalom a ti, família, Maria, o Josimar Armari, né, da cidade de Linhares, Espírito Santo, a Cláudia Augusto, de Curitiba, Paraná, o Toinho Teles, lá de Bonito, Bahia, a Sheila Paulac, de Tibagi, Paraná, a Adriana Adina, e o nosso querido lá, o Margelino, lá também, é, do Maranhão, o Webster Rabelo, o Wagner, Ralevi, da cidade de Salamanca, na Espanha, Baruch Hashem, é, o Roberto Freitas, de Brasília, e Orlando Leite, e esposa Alessandra Sato de Souza, lá do Alasca, né, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, né, então, Baruch Hashem, aos nossos amados aí, né, é, também, a, ao casal, né, Abel e Louurdes, de Salto Grande, aqui interior de São Paulo, é, o Adriano e a esposa de Neia e Família, lá de, é, Bahia e Pendim, Minas Gerais, o Amarildo Prado, aqui do interior de São Paulo, né, também, mandamos aí o nosso xalão, e a Ana Tereza, né, Pães Planete, lá de São Paulo, capital, então, em nome de todos vocês, um Shavuatov, uma semana preciosa, para os nossos amados aí, ok? a nossa paraxá, é, a nossa aliá, né, a nossa primeira aliá da nossa paraxá semanal, é, capítulo 30, verso 11, até o capítulo 31, verso 17, né, vamos ver aqui, a nossa aliá, e na palavra final, nós vamos ter aí, o nosso, o nosso Reb Menachem Membio, trazendo para nós, né, o seu comentário precioso, maravilhoso, ele é o líder da nossa geração, o justo da nossa geração, e nós não podemos ficar sem os alimentos, que ele nos traz, né, para nós, é, nos dias atuais, né, ele continua falando conosco, de forma preciosa, Barul HaShem, 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 então, a nossa paraxá, capítulo 30, do verso 11, até o capítulo 31, verso 17, né, nós temos aí, a proibição de contar o povo judeu, então, é, o, o que nós vamos ver aqui, já no início dessa paraxá, é exatamente algo que aconteceu posterior ao pecado do bezerro de ouro, o bezerro de ouro em si, nós vamos ver um pouco mais para frente, só que aqui nós vamos ver o que aconteceu posterior ao pecado do bezerro de ouro, e, então, a Torá, cronologicamente, ela não está exatamente na posição cronológica, né, ou seja, tudo que está na Torá tem sentido, tem significado, então, um deles, por que que vem antes do pecado de ouro, o que aconteceu depois do pecado do bezerro de ouro, para mostrar para nós, de forma simples, resumida, a grande misericórdia de Deus, de acordo com aquilo que nós vimos aqui, dentro do aspecto dos fundamentos, revelação, rebelião, reconciliação, justamente, em consonância, com a história judaica, e com a história da humanidade, que vem ali, nessa conexão, a Torá, que precedeu o mundo, o mundo criado, e, portanto, a presença divina se recolheu, a questão da rebelião, e a questão da verdadeira e completa redenção por Mashiach, né, então, essa verdadeira e completa reconciliação, ela começa a partir do momento que nós fazemos texuvá, então, essa conexão agora, da nossa texuvá, ela está conectada diretamente, a um futuro breve, que acontecerá com a revelação do verdadeiro e justo Mashiach. Então, esse vínculo aqui, da reconciliação, ele não pode ser quebrado. Então, justamente aqui, Deus vem mostrar para nós, o que aconteceu depois do pecado do bezerro de ouro, para nós não perdermos essa visão da texuvá, e a conexão com a revelação do justo e verdadeiro Mashiach. Então, essa linha, essa ligação, essa conexão, ela não pode parar, ela não pode ser violada. Então, aqui, Deus está mostrando exatamente isso, e é o que nós vamos ver. Então, Deus mostra, revela antecipadamente, quão misericordioso ele é, apesar da nossa rebelião. Por isso, como diz, o fundamento, os aspectos fundamentais do judaísmo, revelação, rebelião, reconciliação. Ok? Então, Deus é isso, Deus é maravilhoso. Deus falou a Moshe dizendo, quando você levantar a soma dos israelitas, para determinar seu número, conte-os, deixando cada homem dar a Deus, uma expiação por sua alma, evitando contá-los de maneira direta, eles não serão atingidos pela praga, quando forem contá-los. Então, Deus proibir a contagem direta do povo israelita, né? Então, passa aqui, a tribo tal, dessa tribo, né? Então, começa aí, família por família, família X, família A, vamos na sequência do alfabeto aí, né? Família A, fulano, beltrano, cicrano, família B. Então, não é para fazer a contagem direta. A contagem direta do povo israelita, é proibida. E quando ousaram contar o povo israelita diretamente, né? Dentro desse aspecto que nós conhecemos aí na atualidade, aqui no Brasil, onde nós chamamos do IBGE, a contagem, né? Vem a pessoa na casa, e você vai responder o questionário, essa é uma contagem direta. Para o povo israelita, isso é proibido. Se fizer, vem praga, vem maldição. Então, essa é a realidade. Então, qual foi a forma que Deus escolheu? A partir do versículo 13, do capítulo 30, a doação de meio shekel. Isso é o que eles devem dar. Todo aquele incluído no sistema de contagem, de 20 anos a 60 anos, homens adultos considerados, trarão meio shekel de acordo com o shekel padrão, para medir o que foi santificado, de modo que um shekel corresponde a 20 gerás. Metade de tal shekel deve ser dado como uma contribuição a Deus. Todos que passarem pela contagem, de 20 anos de idade para cima, dará essa contribuição a Deus. O rico não poderá dar mais e o pobre não poderá dar menos que esse meio shekel. É uma oferenda a Deus para expiar por suas almas. Você pegará essa prata de expiação dos israelitas e a usará para fazer a base da tenda da reunião. Ela será, assim, uma lembrança para os israelitas diante de Deus para expiar por suas almas. Então, o meio shekel vai fazer expiação pelas almas. Ok? E aí, meio shekel, o rico não dará mais e o pobre não dará menos. E o meio shekel, meio com meio, dá um inteiro. Então, isso traz a conotação de que o povo israelita é um. Por isso, o povo israelita, a nação israelita. E por isso, dentro da visão dos nossos sábios, o povo israelita é como um corpo, como um organismo. Então, se o dedinho lá do pé levou uma pancada, todo o corpo vai sentir a dor. Então, é a unidade do povo. Esse meio shekel vem trazer essa visão, a unidade do povo. Cada um, individual, é uma metade de outro judeu. E ele só se torna completo quando ele está em conexão, em união com o outro judeu. E dessa forma, o povo unido se torna um. Em Deus, com Deus. Essa é a lição para nós, Benenor. O quanto que nós precisamos dessa unidade como Benenor. O quanto que nós precisamos ser metades para juntos nos tornarmos inteiros e fazermos a vontade divina. Isso nos dará mais autonomia, mais ousadia, mais coragem, mais intrepidez para cumprirmos a nossa missão soberana, que é transformar esse mundo para ser o lar de Deus. E essa prata que é dada de meio shekel, ela foi usada para fazer exatamente a base da tenda da reunião, para que todos possam ter essa lembrança da expiação de suas almas. Então, dentro dessa questão do meio shekel, a racidute, o ensinamento rabade, ele traz para nós algumas coisas interessantes nesse aspecto aqui. Então, Deus mostrou a Moshé uma moeda de fogo que pesa meio shekel, e ele lhe disse, eles devem dar uma como esta. É o que o verso 13 aqui fala para nós sobre a questão do meio shekel. Então, dentro da Torá Oral, da Mishiná, do Talmud, os nossos sábios trazem que no monte, na presença divina, Deus mostrou a Moshé uma moeda de ouro que corresponde ao meio shekel. Aliás, uma moeda de fogo que representa o meio shekel. E é esta que realmente vai ser dada por cada um na contagem ali do meio shekel. Então, os nossos sábios trazem esse comentário na racidute, no ensinamento rabade. O fogo difere de todos os outros elementos nesta terra. Nisso que ele luta para subir, alcançando cada vez mais alto, dançando, chamejando, até que finalmente se liberta, quando o pavio queima e se une com a sua fonte. Fogo é o paradigma da autoanulação, não tendo nenhuma forma distinta ou própria. Porém, a moeda tem origem, nas profundezas da terra, o mais baixo dos quatro elementos que constituem a matéria deste mundo. Antítese de fogo, a moeda é, ainda mais decadente, claramente definida em sua forma. O fogo representa a transcendência do espiritual, e a moeda representa a grosseria do material. Não foi, apesar do grande contraste entre eles, mas especificamente por causa dele, que Deus mostrou a mochê uma moeda de fogo. Deus ensinou a mochê que o bruto e o não refinado não são necessariamente antítese do mais santo e puro. Se o bruto e o não refinado fossem realmente a antítese do santo e do profano, nós não estaríamos na presença divina, porque nós éramos realmente brutos e não refinados. sem atorar, sem atechuvar. Então, por isso, a nossa racidude fala que realmente o bruto e o não refinado não são necessariamente antítese. Quer dizer, você não pode classificar o bruto e o não refinado, ou seja, aquele que é não convertido. Vamos usar essa expressão para poder ficar bem claro. Ou seja, aquele que não faz techuvar, aquele que não faz retorno a Deus para o verdadeiro e genuíno arrependimento, ele está dentro do bruto e não refinado. Então, você não pode excluí-lo de uma forma definitiva. Não, isso daí não tem nada a ver com o sagrado, com o santo, com o puro. Então, o ser humano está eliminado. Então, é isso que quer mostrar para nós. Não, não é assim. Muito pelo contrário. Nós precisamos, como nós viemos por ação de alguém, saímos do bruto e do não refinado e viemos para o santo e o puro, nós também precisamos fazer a mesma coisa. Buscar o bruto e o não refinado para ele ter conhecimento da unidade e da unicidade de Hashem. Então, o físico não só nos repele o espiritual, mas como eles podem trabalhar em harmonia. Então, o físico não só não repele o espiritual, mas pode trabalhar em harmonia com o espiritual, até que eles alcancem uma fusão plena, uma unidade absoluta, como a representada por uma moeda feita de fogo. Certo? Então, o fogo é que vai nos unir. E esse fogo é a autoanulação do nosso eu, do nosso ego, dos nossos prazeres, das nossas paixões seculares, mundanas e profanas. Nessa transformação, o fogo vai queimando, como fala ali, como a chama de uma vela. Certo? Então, quando você... Observe isto. Quando você acende a chama de uma vela ou a chama de um pavio, que é alimentado por azeite, por exemplo, o pavio em si, todo pavio, quando você acende, de imediato você percebe que o fogo está conectado ao pavio. Então, no começo, o fogo está, de fato, conectado ao pavio. Só que daqui a pouco, você vai perceber algo fantástico, que é exatamente o quê? Você vai perceber que entre o pavio e a chama, você observa um espaço. Parece que, realmente, a chama não está mais no pavio, ele está acima do pavio. Então, é isso que fala aqui, quando a chama, ela transcende, ela já é autossuficiente, então, ela não está conectada ali no pavio. Então, representa, né, aquele espaço vazio ali, representa a chama que ela está buscando a sua origem. Ela está se elevando. Então, é isso que significa essa nossa, o físico com o espiritual, o bruto e o não refinado com o santo e o puro. Então, o pavio representa o bruto e o não refinado. O pavio representa, exatamente, o nosso eu, as nossas paixões e companhia limitada. E quando a chama, ela desgruda, no modo de dizer, quando ela se eleva, e você percebe aquele, parece um espaço vazio, exatamente significando isto, buscando a sua origem, a sua fonte, Deus. é isso que nós precisamos fazer. Nós não podemos anular a nossa alma animal. Nós temos que transformar a nossa alma animal em luz, trazer a nossa alma divina, trazer a nossa alma animal para a dimensão da luz, da dimensão da alma divina. E não o contrário, a alma animal puxar a alma divina para baixo, para o mundano, para o profano. É o contrário. Então, por isso, entre a alma animal e a alma divina, nós temos a chama, o fogo, que purifica tudo. E isso daí nós vamos dentro da Torá. Esta chama que vai nos purificando no nosso dia a dia. Então, o físico não só não repele o espiritual, mas como eles podem trabalhar em harmonia até que eles alcancem uma fusão plena, uma unidade absoluta, como a representada pela moeda de fogo, que traz a fusão, a união. De forma prática, Deus ensinou a Moshe que até mesmo um ser humano ordinário, que é naturalmente movido por motivos egoístas, sendo amor próprio, seu instinto básico, também pode servir a Deus no mais nobre dos serviços, como aquele representado pela abnegação completa do fogo. Então, na realidade, nós estamos, no princípio, recebendo exatamente a palavra do Meixequelo, que está em conexão depois do pecado do bezerro de ouro, justamente mostrando para nós aqui que nós não podemos fechar a porta nem para nós mesmos quando nós erramos, quando nós falhamos e nem para o nosso próximo. A porta da reconciliação, Deus nunca fechou, Ele não fecha e Ele não fechará até a redenção final no momento do Olam Rabah, o momento da posse da vida eterna. Até lá, a porta da reconciliação continuará aberta. É isso que precisamos entender. Então, o fogo, o Olimpo traz para nós a autoanulação, que é exatamente o que é a anulação do nosso eu, do nosso ego, do nosso egocentrismo, da nossa egolatria, do nosso egocentrismo, da nossa egolatria, do nosso egoísmo e também da nossa ególatra. A alma, o nosso eu, melhor dizendo, o nosso ego, bêbado por si mesmo, que nem o narcisismo, ai, como sou belo. Então, o ego, ele é um ególatra também no nível do narcisismo. Ó, como eu sou inteligente, ó, como a minha sabedoria, a minha inteligência é bela. Mesma coisa. Então, o fogo vem para anular essas coisas aí, para que seja prestado um serviço ao eterno, digno, sem sombra de dúvidas. Depois, no verso 17, ao verso 21, do capítulo 30, nós temos a questão do lavatório, né? Onde o eterno diz para fazer um lavatório de cobre, juntamente com sua base de cobre, para lavar. E coloque na área entre o altar e a tenda da reunião para um lado e enchar com água. Ah, não! E seus filhos devem ver lavar suas mãos e pés simultaneamente nele, quando entrarem na tenda da reunião. Então, a tenda da reunião, que é aquela parte coberta, né? Então, ali, para entrar, tem a divisória que tem o lavatório, que é no hebraico chamado de kior, né? Que é o lavatório, onde eles lavam as mãos e os pés antes de adentrar. Por isso que eles andam descalços, né? Eles fazem o cerimonial da purificação, que é a lavagem das mãos e dos pés. E aí, eles adentram no lugar chamado Santos, Kadoshim. E ali, eles andam descalços, porque o lugar é sagrado. E eles cumpriram com o ritual, né? E dentro desse aspecto, também, a própria questão do kior, né? Mostra para nós, realmente, a questão da limpeza, né? A lavagem, a limpeza, né? Então, quando nós temos aí, de fato, o Moshe ser descrito como um grande amante do judeu, segundo o Talmud, Menachot, 65a, ele achou a doação dos espelhos de beleza, né? Ofensivas, e os rejeitou. Então, nós temos aqui a questão do lavatório de cobre, e depois, nós vamos ter aqui, lá na frente, no capítulo 38, nós vamos ver as mulheres colaborando, também, com a questão do mexican, onde elas doam seus espelhos de cobre, né? Para ajudar na edificação do mexican. A princípio, o Moshe, ele rejeita, né? Porque elas se embelezavam para os seus maridos, elas se preparavam, né? De forma a seduzir os seus maridos para eles adquirirem forças depois do trabalho forçado como escravos, para que eles cumprissem a obrigação de maridos, e assim, elas cumprissem a missão delas também, que era de dar à luz filhos, né? Então, a princípio, o Moshe achou que seria, né? Não uma coisa aprazível para um mexican, um lugar tão sagrado, mas aí Deus disse para a Moshe, pode receber, eu aceito. Ou seja, Deus honrou a decisão nobre das mulheres. Elas não usaram os espelhos, né? Mesmo sendo na questão de sedução para os seus maridos. Elas não usaram os espelhos para a prostituição. Elas não usaram os espelhos para o adultério. Elas usaram os espelhos para os seus maridos, para se prepararem para os seus maridos. Então, elas estavam cumprindo a missão delas como esposas, e como mulheres sábias, elas estavam edificando o seu lar, porque elas sabiam muito bem que os seus maridos chegavam do trabalho forçado escravo, imposta pelos egípcios e pelo paró, né? eles chegavam detonados, destruídos. Então, elas precisavam fazer alguma coisa para elevar a moral deles, a autoestima, o amor próprio. Então, elas usaram os espelhos exatamente para se embelezarem para os seus maridos, não para pular cerca. Entendeu? Então, a atitude delas foi nobre e Deus honrou a atitude delas. Tanto é que aceitou os espelhos e foram feitos ao teto de uma parte do mexicano. Então, aqui mostra novamente o princípio da nossa paraxá, o bruto e o não refinado em união com o santo e o puro, juntos fazendo o serviço a Hashem. Assim precisam ser as nossas vidas. Ok? Então, nesse aspecto aí, para nós podemos aprender que os atos de santidades, mesmo que sejam opacos, como é o caso da visão do próprio cobre, são, na realidade, mais preciosos a Deus do que os espelhos de cobre das mulheres. Deus disse para a mulher beber água, enquanto cai o sinal que acabou de voltar, vamos aí dando uma aguada na garganta, né? Barulha, achei. Ok, amados, voltou o sinal por aí, voltou, vamos em frente então aí. Então, Deus disse para a Moshe que a oferenda, a oferta das mulheres, a de sedacar das mulheres o espelho de cobre, mesmo que possam aparentar santidade opaca, né? Ou seja, santidade um pouco opaca, né? Mesmo assim, para Deus é mais precioso do que qualquer outra coisa. Imagine o quanto que Deus, ele valorizou realmente os espelhos de cobre das mulheres, ok? Então, aqui nós temos até o verso 21, lavatório, né? A questão do cobre, do verso 22 até o verso 33, nós temos aí a questão do óleo de unção, né? E aqui o óleo de unção, nós temos aqui, de uma certa forma, podemos dizer assim, nós temos uma receita do óleo de unção, né? E também a especificação daquilo que nós vimos lá, né? Que, de fato, a unção, ela está conectada diretamente numa questão de, desculpa aí, a unção para com a investidura do sacerdócio, né? Todos os utensílios, tudo que estava no mexicano, foram ungidos com óleo, né? Com azeite puro e, posteriormente, nós temos aí a questão da unção dos reis também, né? Então, nesse sentido aí. No verso 34 até o verso, o verso 38, nós temos aí a questão do incenso, né? Então, nos falem sobre uma mistura pura e sagrada de perfumaria, né? Não duplique a fórmula do incenso que você está fazendo para uso pessoal, que nos fala o versículo 37. Ele deve permanecer sagrado a você para Deus. Se uma pessoa fizer algo como ele pelo prazer de seu aroma, ela será estipada do seu povo. Então, na Torá, né? Nós vamos encontrar mais pra frente aí os detalhes de uma, vamos dizer assim, a fórmula do incenso, né? Então, já de antemão, Deus está dizendo a fórmula do incenso não pode ser usada para fins pessoais, não pode ser usado fora do mexican ou do beit hamikidash. A fórmula do incenso é para ser usado somente dentro do mexican e do beit hamikidash, somente para oferenda a Deus, uma oferenda de aroma agradável. Fora isso, não será aprovado por Deus e será estipado. Quem o fizer será estipado no meio do povo. E lembrando que o incenso é a oferenda que faz a ligação. Então, faz com que realmente os corramim, o corregador e o povo israelita tornavam-se um só em Deus e não entidades separadas. Então, a finalidade do incenso era esse daí. Ligação. Fazer com que todo o povo israelita se tornasse um com Deus. Por isso, as nossas preces diárias é um incenso agradável a Deus, que é o momento em que nós podemos fazer essa ligação, sermos um com Deus. Ok? Depois, adentramos aí dentro do capítulo 31 e no capítulo 31 vamos ser breve e rápida por causa das horas que estão avançando. Então, aqui no capítulo 31 do verso 1 até o verso 11 nós temos aí Deus escolhendo Betzalel e Arroliave para o serviço no mexicano. Então, Deus falou a Moshe dizendo escolhi para trabalhar para mim Betzalel filho de Uri filho de Rur da tribo de Ehudah a tribo principal e eu acumulei com o espírito divino com uma sabedoria entendimento e conhecimento e com habilidade para todos os tipos de arte para delinear obras trabalhar com ouro prata e cobre cortar pedras para engaste entalhar madeira e fazer todo tipo de trabalhos eu também designei com ele a Arroliave filho de Ahri Samar da tribo de Dan em todas as outras pessoas naturalmente talentosas eu também coloquei sabedoria no coração para fazer tudo que lhe ordenei a tenda da reunião a arca para guardar as tábuas do testemunho assim como a tampa da arca que está sobre ela todos os utensílios para a tenda a mesa seus utensílios amenorar a pura e todos os seus utensílios o altar de incenso o altar de sacrifício e todos os seus utensílios o lavatório e a sua base as roupas de malha usadas para empacotar os utensílios do tabernáculo quando viajavam as vestes sagradas para Arão o sacerdote as vestes para seus filhos usarem para servir o óleo de unção o incenso usado para soltar uma fumaça que é sagrada eles assim farão tudo que eu lhe ordenei então aqui nós temos Betzalel da tribo de Erudá a principal tribo e Arroliave da tribo de Dan a tribo mais inferior e portanto a tribo menos importante por assim dizer certo e por que que Deus escolheu isso um da tribo mais importante e outro da tribo mais inferior para mostrar que quando o sagrado e o profano se elevam no mesmo nível e se unem só acontece coisa boa olha só aqui depois você pode reler capítulo 31 do verso 1 a 11 o que eles fariam ou melhor o que eles fizeram tanto no Mexicã e posteriormente aconteceu no Beit Ramikdash olha o que a Arroliave da tribo de Dan quantas coisas que Deus o capacitou com sabedoria para fazer entre eles o altar do incenso a coisa mais sagrada para Deus a oferenda do incenso também ele fez o altar de sacrifício ele fez as roupas dos corranidos corregadores etc então vejam as coisas importantes então de fato quando a chama ela se desprende do pavio que significa o nosso eu e procura se elevar e se conectar cada vez mais a sua origem a sua fonte então coisas maravilhosas acontecem isto é o agir do ser humano com Deus nesta fusão fusão os milagres são maravilhosos então sejamos participantes dos milagres de Deus e não espectadores cruzamos os braços vamos ver o que Deus vai fazer e aí nós somos espectadores aí nós vamos ficar aplaudindo os milagres de Deus só que nós estaremos fora e não é isso que Deus quer Deus quer que nós estejamos junto com ele dentro para sermos participantes dos seus milagres ajudarmos Deus como de certa forma como sócios de Deus a realizar milagres nós fazemos a nossa parte em união com Deus Deus faz a parte dele e faz acontecer grandes e maravilhosos milagres ok e do verso 12 até o verso 17 nós temos aí então a observância do Shabbat onde nós vemos aí realmente dentro dessa questão aqui que foi um homem onde ele foi pego colhendo lenha e Moshe consultou a Deus e Deus falou para que ele fosse retirado fora do acampamento e fosse morto porque violou a mitzvah então quem quer que faça qualquer trabalho no sábado será morto então essa ordenança que é específica para o povo hebreu por isso que o povo hebreu nasce cresce dentro da Torá e sabe muito bem realmente a realidade né da questão do guardar o Shabbat e para nós Benenoa não judeus nós honramos o Shabbat temos a nossa vida circular normal natural mas ao mesmo tempo nós sempre estamos diante do Shabbat honrando lembrando e sempre fazendo as coisas de uma forma mais honrosa mais consagrada a Hashem lembrando sempre que ele é o único criador que tudo pertence a ele ele criou todas as coisas a santidade do Shabbat pertence a Deus e nós podemos desfrutar disso tiramos nossos momentos de prece estudo de Torá etc e tal e nós temos as nossas atividades seculares normais ok então dentro dessa questão é para nós aprendermos realmente a questão da santidade do Shabbat então para o judeu literalmente falando é uma ordenança para não violar a guarda do Shabbat e para nós realmente Benenoa estarmos aí sem sombra de dúvidas honrando o sétimo dia o sagrado dia do Shabbat ok aqui nós encerramos a nossa primeira aliá e amanhã nós vamos entrar já a partir do versículo 18 que encerra o capítulo 31 e já vamos em seguida entrando no capítulo 32 onde nós vamos ter aí a questão do pecado do bezerro de ouro e os detalhes pormenores sobre essa questão aí ok Baruch Hashem então por hoje nós temos aí essa palavra preciosa é o começo de uma nova semana e de novos desafios e que nós que o eterno conceda a cada um de nós sabedoria conhecimento entendimento para que nós possamos cada vez mais estarmos nessa unidade com Deus para fazer para prestarmos a ele um serviço autêntico espontâneo voluntário de amor para com o nosso Deus o Deus dos hebreus até amanhã xalão xalão e aí Obrigado.